Nas imagens de uma câmera de segurança dá pra ver o momento em que os ladrões entram na empresa pulando um muro nos fundos do terreno. A fábrica de estruturas metálicas fica no Jardim Orlândia, em Varginha. O Wesley é o proprietário. Assim que chegou na empresa para trabalhar, ele gravou esse vídeo. Depois que a gente chegou aqui na empresa, o cadeado estava quebrado, a nossa ferramenta aqui, o tesourão, tudo indica que eles entraram lá pelo aquele fundo, pelo aquele muro, que é uma câmera de segurança quebrada lá, e aí entraram no escritório por essa janela, quebraram o vidro, estouraram o cadeado, pode ver. Aí começou a baderna. Abriram a gaveta, levaram a ferramenta que tinha aqui, que tinha policorte, tinha lixadeira, mais lixadeiras. Bagunçaram todas as gavetas, minha mesa, armário, arrancaram tudo do lugar. Vinha um cenário de guerra, o escritório todo revirado, as cadeiras jogadas, geladeira aberta, máquinas pro chão, sabe? Eles reviraram todas as gavetas, eu creio que procurando dinheiro, alguma coisa. Então, estava destruído, tudo destruído aqui dentro. Nessa outra gravação, é possível ver os ladrões deixando o local na caminhonete da empresa. No veículo, eles transportaram um material furtado. Quatro notebooks, semelhantes a esses, uma máquina policorte igual a essa e uma televisão. Além do custo, né, da perda que a gente tem material, a maior importância são os documentos que a gente tem lá dentro. Minha vida inteira estava lá no meu computador. Eu carregava aí meu histórico de empresa de 11 anos aí, todo dentro dela. Então, assim, eu falo com toda franqueza. Eu fiquei de pés e mãos atadas. Eu não tenho hoje um documento, um arquivo antigo pra eu poder resgatar, pra usar. O último registro de imagens da ação desses criminosos aqui dentro da empresa foi às 9h35 da noite. Isso porque eles conseguiram desligar um refletor de segurança e cortar os fios das câmeras de monitoramento. Isso leva o proprietário a acreditar que tais criminosos tenham tido algum tipo de informação privilegiada pra chegar até aqui. A gente tem a convicção que é uma pessoa próxima, né? Não poderia ser uma pessoa estranha chegar com tal facilidade, como a gente tem as filmagens aqui, andou no pátio e na escuridão com uma facilidade como se conhecesse como na palma da mão. Sabia onde era a minha caixa de disjuntores, foi até lá e desligou ela e aí facilitou todo o resto do trabalho. Essa, inclusive, não é a primeira vez que ladrões agem no local. A primeira vez que entraram aqui, a gente foi e tentou coibir as entradas, as situações de risco que a gente enxergava, né? Nós somos cidadãos de bem, como que eu vou adivinhar que um malandro vai entrar pra um lugar ou outro, né? Então a gente contrata empresas pra segurança pra nos auxiliar, mas infelizmente houve falhas. Depois que o caso chegou ao conhecimento da polícia, a caminhonete foi encontrada abandonada no meio de um matagal. Dentro dela estava a televisão que tinha sido furtada na empresa. Só a TV, só, né? Mais barato, né? Até o momento, a polícia não conseguiu identificar os suspeitos. O restante do material furtado também não foi localizado. A ideia agora é melhorar a nossa segurança, mudar alguns sistemas aqui. A gente tá atualizando eles, já tô com as cotações em mãos e executar isso o mais breve possível. E tentar corrigir, tomar umas medidas de segurança. A gente já havia tomado algumas, já trabalhava de uma forma que nós achávamos que era seguro, né? Mas a gente vai melhorar essa situação. Muito bem.